Em 2012, o governo anunciou 11 mil quilômetros de ferrovias. Esses 11 mil quilômetros são realmente necessários para melhorar a logística do Brasil? Eles seriam bastante úteis, mas ao custo de construir uma ferrovia que é muito cara, talvez poderia ter soluções mais baratas, ainda que tivesse um custo de transporte um pouco maior no final. Mas cerca de uns 2 mil quilômetros seriam bastante necessários, seriam até viárias para a iniciativa privada, sem necessidade de um subsídio do poder público. Mas os 11 mil talvez teriam soluções mais baratas, via transporte de cabotagem, via integração logística com rodovias, hidrovias e ferrovias que facilitassem. Eram basicamente as que sairiam do centro-oeste do país, basicamente Mato Grosso e Goiás, em direção ao norte do país. Nós temos basicamente dois corredores, um ligando, usando já a ferrovia Norte-Sul, então teria que fazer uma interligação da Norte-Sul ali entre Goiás e Tão Cotiz com o estado do Mato Grosso, e fazer a ferrovia Norte-Sul chegar até as proximidades de Belém, no porto de Vila do Conde. A solução mais natural seria ver o modelo de PPP criado, que é necessário criar um fundo garantidor, que tem regras muito bem estabelecidas, que garantiriam esse pagamento ao longo de todo o período da concessão. O problema de fazer esse fundo garantidor é que o Tesouro teria que fazer um aporte muito elevado. O que é o Tesouro teria que fazer um aporte muito bem estabelecidas,